Mais uma vez, hein, João? Fane de Alagoas, o Repentista E Pena Branca do Pandeira Tamo junto, Pernambucano E o Alagoano lá de Maceió Mais uma pra vocês, irmão Mais uma pra vocês Galera, quando eu me encontro com Pena Branca aqui A gente gosta de cantar um Repento e agradecer a vocês Pelos compartilhamentos Pelos joinhas que vocês deixam aí Nos nossos vídeos A gente agradece de coração, hein? É isso aí, galera, nós agradecemos Esses 3 milhões e pouco do Vídeo anterior Por isso que a gente gosta de cantar Pra vocês com o maior prazer, tá? Porque vocês gostam, do Repento, de Pena Branca E Giovanni de Alagoas E pra ficar legal, Pena Branca Nós vamos começar assim, passe logo Aquele lá de Rádio Acerca Hoje o corpo vai ser Daquela modalidade boa, hein? É coisa boa Agora, a partir de agora, nós vamos cantar Aquele desafio maldiado É, se for pra cantar desafio E você me chamar, eu tô dentro Também se for pra cantar elogiando A gente canta Porque naquele dia que nós tava lá no Rio de Janeiro Eu não gostei daquele jeito que você cantou, não Mas o que você pedir, eu canto o que você quiser Você canta o que eu cantar O que quiser eu canto Então a partir de agora vai ser assim Pra ficar legal mesmo, volto pro seu lado Volto, volto, volto Agora vai de a sério Agora vai de a sério que vai ser assim Eu e você e você e eu Nós duas, nós duas A rocha, o que você quiser Então lá vai É o Alagoano e o Pernambucano É isso aí galera Se for pra arrebentar, no repente é assim Ô diga eu vou viajar por aí de mundo afora Sem saber qual é a hora que eu volto pro meu lugar Eu vou viajar por aí de mundo afora Sem saber qual é a hora que eu volto pro meu lugar Ô diga eu vou viajar por aí de mundo afora Sem saber qual é a hora que eu volto pro meu lugar Eu vou viajar Ô Pernambucano eu lhe convido pra nós cantar embolado O desafio tá mudado e eu vou topar a parada E agora vai ser ser linha pra nós cantar na toada Mas se tiver pra parada nós vamos cantar agora Nós vai cantar no repente um por dentro e um por fora Se você quiser cantar nós vamos cantar agora Hoje um lindo ninguém demora Nós vai bater no pandeiro Fazer o verso bonito pra poder ganhar dinheiro Hoje aqui é em São Paulo amanhã no Rio de Janeiro E ao redor do mundo inteiro nós vamos cantar assim Do fim até o começo, do começo até o fim Nós vamos cantar um pouco pra todos o que está aí Eu nunca vi o tempo ruim Quem tá dizendo sou eu Pro meu porto é um transporte que Jesus Cristo me deu Cada olho é um farol e cada pé é um pneu E sabe o que aconteceu E nós vamos cantar de novo Trazendo alegria o povo Canta tu e canta eu Passou do risco perdeu Não prometo pra faltar Na base de canta eu não tremo luta nem guerra Vira um mundo e bora casera Beba, salga e seco, morra Você agora vem mudar Mas eu não vou mudar não Pra entrar em carreirão Escuta o que eu vou falar Já acabei de entrar E eu vou bater no pandeiro Que eu ando o Brasil inteiro Com o pandeiro na mão Representando o sertão Eu daqui vou ser de lá Ai o nordeste brasileiro Já chamou o pê na branca De empacar Mas não empaca Pra nós bater no pandeiro Cantar e ganhar dinheiro É a coisa melhor que acha Já vou não vou lhe falar Se tiver cantiga bota Cantiga eu tenho de magote Quanto mais tira mais já Mas pode vir de lá pra cá E que nós vai cantar assim É de começo até o fim É eu daqui você de lá Nasci pra improvisar Com o pandeiro na mão Essa é minha tradição Gosto que canta a repente E a língua bate no dente Essa é minha tradição E pra toda população Aonde o vídeo chegar Meus amigos, meus ouvintes Que gostam de ajudar Que gostam da embolada Pode pedir a doada Que eu tô pronto pra cantar Mas pode vir de lá pra cá Pode vir é como queira Não vamos tanta besteira Que a gente vai gravar Nasci pra improvisar Cantando esse repente A língua bate no dente E eu canto até toda hora Ligeiro sem ter demora Que a minha boca me quente E pode nós cantar repente Canta corpo de estilo Canta mais do que um grilo Bota cara, bota venta Nós vamos cantar repente Pra todo mundo escutar Eu quero valorizar Nós vai cantar novamente Porque eu nasci pra improvisar Pode vir de lá pra cantar E você também gostou E Leandro já gravou E agora nós vai mudar E nós vamos mudar o show E nós vamos cantar mudando Sacudindo, peneirando, parcelando Agora é machucado É batendo nesse pandeiro É eu e meu companheiro Que a briga vai começar E nós vamos cantar ligeiro Um pouquinho acelerado Porque eu já tô invocado E o corpo vai esquentar Eu gosto de cantar rimado Pode vir é como queira Devagar ou na carreira Que eu vou no seu calcanhar E leva é subir a ladeira Que eu sou do mesmo veidão É pandeiro, é munha, que é mal, É camisa, toca, é bilhão Agora a manga, mamão E nós vamos cantar agora Ou vai, eu rebento ou tora Eu daqui, você de lá E eu queria gravar agora Que eu tenho corpo de bolada Vai eu e meu camarada Eu duvido a língua errar Pode pegar a toada Eu quinto e gosto esquisito E se ajunta mais mosquitos Que que curto e sabiá E esse aqui não acredita Quando eu levanto o chuvaco É um fedor de macaco Bota essa perda pra lá Não diga isso ainda E você não diga isso não Meio do bandido, ladrão Os cornes vai lhe pegar E tudo coco de rodão Eu canto coco Vou e eu venho E nós vamos cantar também Tudo que o povo mandar Pode vir de lá pra cá Que eu sei o que você tem Agora eu canto também Do jeito que vinha dar Eu não sou mais do que ninguém Nem tu é mais do que eu O mesmo Deus que me deu É o mesmo canto que te dá Quem tá dizendo sou eu Não é brincadeira não Viajar de avião É um perigo de donar Eu andei de avião Jorra desde noite a dia De Pernambuco a Bahia De Bahia ou Ceará Eu canto a transalidia Nós vamos cantar agora Vai eu rebento ou tora Eu daqui você de lá E nem vai cantar outra hora Eu canto peças de amor De poema ruedão De caba sem bebedar É um poeta embalador E não é brincadeira não E com um pandeiro na mão E que sabe se apresentar Eu vá meu patrão E eu canto qualquer toada Eu canto tem vaquejado Se o povo me procurar Você canta vaquejado E nós vamos cantar ligeiro Que na arte do pandeiro Olha eu nasci pra brilhar E eu quero é cantar maneiro Canto o corpo de ação Com um pandeiro na mão Duvida a língua é errada E não é brincadeira não E nós vamos cantar assim É devagar, devagarinha Eu daqui você de lá E a gente pode cantar E quem no caso não te der É pra menino, pra mulher É no viaduto do chão Outra açúcar no café Hoje nós tá no embalo Na capital de São Paulo O lugar que vai gravar E nós estamos em São Paulo Meu amigo, companheiro Amanhã no Rio de Janeiro Que tentou no Ceará É isso aí, brasileiro Deixa o like aí Os nossos amigos, os nossos ouvintes E outra coisa O que pedir nós cantamos A modalidade que pedir A partir de agora Quem escrever lá Deixar o comentário Eu canto o que o povo pediu Giovanni Pena Branca Eu quero que vocês cantem Essa daqui A gente vai estar cantando Vai fazer os vídeos pra vocês Depois que vocês pedirem Eu canto vaquejada Você canta vaquejada? Eu canto vaquejada Pronto então você tá quieto Você vai cantar vaquejada? Vou cantar vaquejada Vaquejada não vai cantar não Por que não? Porque se você for cantar vaquejada Eu quero cantar aquela do Amado Batista Não, não Amado Batista não Aí é outro lancho É outro lancho Não, não tem muita vaquejada Não tem muita vaquejada Não, vai É coisinho, é coisinho É coisinho Mas se o pessoal tá tudo Vai cantar Vai cantar Isso é bom Vai cantar de qualquer jeito Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar